Me lembro bem de quando escolhi fazer rap e fui Encontrar o caminho onde um homem evolui Tava cansado do que o mundo oferecia de bandeja E fui atrás, sabia que existiria mais Por trás das leis, por trás da verdade forjada Encontrei amigos no sonho As ruas querem mais som Nosso dom não pode ser secreto Tipo a sociedade maçom Se é o que cês querem, tome, entrega o tipo garçom Estourando orelhas como fez o Mike Tyson Outil, rumo ao govil Fábrica de flow, viu Três pastores resgatando As maquiagens fortes, esconde os hematoma na alma Fumando calma, ela observa os faróis que vêm e vão Viver e vão, os que vêm e não te tensão Se necessário, a mídia bem, fujão Que não aguentou ser solitário A mesma grana que compra o sexo, mata o amor Traz a felicidade Nós não somos iluminados Nós iluminamos Cantando o futuro igual Nostradamus A altinha fluiu O sol brilha no brejo Numa margem dessa guerra de ego Os moleques são foda Que não tem macete Sente o flow que dá nó O bilhão por hora Vinha em toque Amém Então fechou, demorou Eu acorde no S20 O bonde é pesadão No busão São mais de 20 Minha mãe põe no repite Moleque, tá um serpente Porque esses olhos vermelhos Eu sei que não é conjuntivite A ginga é brasileira A cegacidade urbana O Bolsa agora engenda a match Eu começo a construção Pegando o foco da questão Juntando a pulsação Assim partiu opinião Partiu pra outra dimensão Por onde além não foi então Conhecimento da visão Aquecimento pra imaginação O Bolsa ali enxerga quando dorme Tapa nas costas Nunca resolveu minha tosse Com 17 eu tinha planos Pra hoje ser precoce Infelizmente eu lembro Cada mano que me disse não E agora eu quero ver Disser que não pode, não pode Porra Queria poder enxergar O que vocês tão querendo Isso que é som de rap E a clandestina o meu cacife Elas me chamam de patife Já vem fazendo strip Arranco todas as suas clives Certeio igual um riff Compro o delegado xerife Aqui se faz chefe de elite Representa Essa é pras pessoas comuns E alguns que fazem da área a área Nesse caso eu me misturo com a jantália Muitos tem futuro Muitos só dão falha Mas não posso ser indisto Pois muitos tão na batalha Conheço o jornaleiro do bichê É time por dia mas as quero Isso que eu venero Nós é mais no que são no talho Eu acelero Voz é banca forte Zona no ex Zona norte Um capê com nosso porte Sapatinho sem miséria Vem de ladanha Mas não é isso que eu quero Só fico na minha de canjinha Sempre espero Nunca desmereço Eu conheço o conceito Respeito o guerreiro bem plom Daquele jeito Flow, flow Vasco quebrado Mas gato tem sangue Bang, bang, drop Quero champanhe Drank, dunk, tank Funk, funk Sou e só Assino B.O. Ensino melhor Um peregrino que exala suor Pinga na mente Não forte Bem forte que forte Minha pulpa e pinote Sem dó